O que é a traição? Ao menos tenta compreender. Compreender a tua traição, Petra. Eu não tive coragem para te contar. Eu já sabia qual ia ser a tua reação. Não tivesse coragem? Não. Então fica sabendo que os traidores e os cobardes não têm um lugar para viver em minha casa. Eu fiz tudo por ti, Gaspar. Eu dediquei-te a minha vida. Tu sabias quem era a minha neta? Sabias quem era o pai da menina? Tu não me disseste nada, deixaste a minha neta viver na miséria. Ela tem o meu sangue, Petra. Nunca lhe faltou nada. Nem a ela, nem ao Alex. Mas a quem é que tu queres enganar? Tu queres me enganar a mim? Ou estás a enganar-te a ti própria? Quando eu entreguei o Alex àquela mulher, eu dei-lhe dinheiro para ela o criar. Puseste-lhe a comida no prato. E o resto, Petra? Hã? E o resto? Mas tu não. Tiraste-lhe tudo aquilo que ele tinha direito e que faz dele aquilo que ele hoje é. Um... 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 E preparavas-te para fazer o mesmo à minha neta, à Flora. Privala de ir à escola, de conviver com as outras crianças, de brincar, de aprender a ler, aprender a fazer contas. Querias privá-la de ser feliz. Querias que ela fosse criada como se fosse um bicho naquela barraca imunda. Era isso que tu querias fazer, não era, Petra? Era, não era? Sai da minha vida. Sai da minha frente. E sai da minha casa! Ouviste? Sai daqui! Não querias encontrar ninguém que seja tão dedicado como eu fui durante toda a vida.